Olá, esse trabalho foi confeccionado por alunos e alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, para a disciplina de Bioquímica Animal. O nosso propósito com essa videoaula é evidenciar como ocorre a intoxicação por amônia em ruminantes a partir da ingestão de ureia, utilizando-nos para isso do funcionamento do ciclo da ureia, que também será explicado, e de alguns outros conceitos bioquímicos. A ureia é um composto orgânico nitrogenado não proteico, que desempenha um importante papel na função renal. O seu aspecto é sólido, branco e cristalino. Apesar de ter sido descoberta em 1773, foi somente durante a Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, que a ureia passou a ser utilizada na alimentação dos bovinos, e apenas no final da década de 1930, que os seus aspectos nutricionais foram compreendidos, sendo aprovada pela Association of American Food Control Officials para ser utilizada na dieta de ruminantes em 1940. Um dos principais motivos pelos quais a ureia foi e é até hoje introduzida como suplemento na alimentação de ruminantes é a carência de proteína nas pastagens, principalmente durante a estação seca do ano. E por que a proteína é tão importante para os bovinos a ponto de ser necessária uma suplementação quando ela se apresenta em menores quantidades na alimentação? Porque no rumo desses animais existem micro-organismos que são capazes de transformar o nitrogênio em proteína de alto valor nutritivo. E esse nitrogênio vem justamente de proteínas verdadeiras ingeridas na dieta ou de compostos nitrogenados não proteicos suplementados, como é o caso da ureia, do sulfato de amônio e do biureto, sendo a ureia a opção mais barata e eficiente. E é interessante ressaltar que essa capacidade de converter nitrogênio não proteico em proteína é exclusiva dos ruminantes e só é possível devido à simbiose que existe entre os micro-organismos ruminais e o ruminante, que é o hospedeiro. As proteínas verdadeiras e o nitrogênio não proteico passam por uma hidrólise no rumen, que é catalisada pela enzima urease. A partir dessa reação, esses componentes se tornam amônia e dióxido de carbono, e é essa amônia gerada que é utilizada pelos micro-organismos ruminais como fonte de nitrogênio para a síntese de proteínas, mais especificamente da denominada proteína microbiana, que é posteriormente degradada no abomaso e no intestino delgado. Porém, a transformação da amônia ruminal em proteína microbiana é só uma das duas rotas possíveis de serem seguidas no organismo desses animais, porque a amônia, quando presente em quantidades adequadas, também pode ser convertida em ureia no fígado, através do ciclo da ureia. Antes de falar diretamente sobre o ciclo da ureia, temos de explicar o que ele acontece e as suas etapas preparatórias. A oxidação dos aminoácidos é o nome dado a metabolização dos aminoácidos, proteínas e geridos. A maior parte deles é metabolizado no fígado. E parte da amônia gerada após o processo de separação de burofamina e esqueleto carbônico é reutilizada e usada nas vias biosintéticas. O excesso é excretado e, no caso do grupo dos ruminantes, que são animais vertebrados terrestres e urotélicos, é excretado na forma de ureia. Para acontecer essa excreção, a amônia deve ser transportada para a matriz mitocondrial, onde ocorre esse processo. Por conta do nível de toxicidade da amônia, graças ao seu PK muito alto, ela deve ser transferida até a mitocôndria na forma de grupo amino por aminoácidos transportadores. No fígado, a primeira remoção do grupo amino desses aminoácidos por um alfacetoglutarato, que é transformado em um glutamato e um alfacetoácido. Esse glutamato é, então, intermediário comum do nitrogênio do citosol para a matriz mitocondrial do hepatócito, onde ocorrerá o ciclo da ureia. Por conta da falta de canais para transporte do glutamato em outros tecidos, o grupo amino é transportado por outros intermediários. Na maioria dos outros tecidos, após a transformação do grupo amino em glutamato, há a incorporação de outro grupo amino, formando, assim, uma glutamina. E, ao entrar na mitocôndria, sofre a ação da glutaminase e libera amônia e um glutamato. Esse último, dentro da matriz, libera alfacetoglutarato e amônica com a conservação de NADPH. Há, ainda, uma terceira forma, que é nos tecidos musculares, durante a execução de exercícios físicos. Nesse processo de glicólise, há mais piruvato do que dá para transformar em acetilpénzima O. Dessa forma, ele entra numa cadeia carbônica para produzir a lanina. As proteínas musculares degradadas liberam aminoácidos que transferem o grupo amino para o alfacetoglutarato, que vira glutamato e transfere seu grupo amino para um piruvato mais tarde. Este devolve o alfacetoglutarato, deixando uma alanina, que, ao chegar no fígado, faz alfacetoglutarato e libera amônia e piruvato para um novo círculo. Na mitocôndria, a enzima carbamói e fosfato sintetase usa a amônia, o carbono de bicarbonato e o fosfato de 2 ATP para fazer a carbamói e fosfato, que libera 2 ATP e um fosfato inorgânico. A carbamói e fosfato é, então, o ponto de entrada do ciclo da ureia. Ela se liga à ornitina por meio da catalisação da enzima ornitina transcarbamói e o lase, formando citrulina, que é transformada em argininosucinato por meio da enzima argininosucinato sintetase. E a ligação com o aspartato. A argininosucinato é catalisada pela enzima argininosucinato liase, que faz a quebra da cadeia, liberando o fumarato e deixando uma molécula de arginina. Por fim, a arginase faz acontecer a liberação de uma ornitina para o novo ciclo da ureia, liberando, assim, ureia, que é menos tóxica que a amônia, na corrente sanguínea. Essa, então, será filtrada nos rins e sustentada. Se o ciclo da ureia acontece por ponto de excesso não utilizável do grupo amino, em condições normais, o que acontece quando há a ingestão em excesso desse grupo? A ingestão excessiva de ureia acelera a produção e a absorção de amônia para a corrente sanguínea do ruminante, gerando um quadro de intoxicação, já que a amônia possui propriedades tóxicas para o organismo. Essa rápida liberação da amônia, além de aumentar a concentração da própria amônia, aumenta também o pH ruminal, o que favorece ainda mais a intoxicação, porque um pH alcalino altera o gradiente de permeabilidade do epitélio, favorecendo a passagem da amônia, que já é naturalmente lipossolúvel e altamente absorvível pela parede ruminal, para a corrente sanguínea e, consequentemente, para o fígado. Dessa forma, os hepatócitos ficam sobrecarregados, o que bloqueia o ciclo da ureia e diminui a oferta de ATP para a transformação de amônia em ureia, agravando cada vez mais o quadro. Nesse momento, é interessante ressaltarmos um pouco mais a importância da via do glutamato para os ruminantes em caso de inibição do ciclo da ureia e como ela é afetada pela sobrecarga de amônia. Os excessos de amônia podem ser retidos como glutamato ou glutamina, quando a capacidade de formação de carbamoo e fosfato, que é gerada a partir da união da amônia com o bicarbonato no ciclo da ureia, for excedida. A importância disso está no fato de que a glutamina formada a partir do glutamato é o aminoácido responsável por transportar a amônia até o rim, por onde será excretada através da urina, o que é positivo para o animal. Porém, em casos de sobrecarga de amônia, a via do glutamato acaba diminuindo a disponibilidade dos percussores necessários para a gliconeogênese, ou seja, para a produção de glicose, porque, como já foi dito, a formação do glutamato depende do gasto de alfa-cetoglutarato. Com isso, o cérebro, que depende da glicose para ter um bom funcionamento, tem as suas funções prejudicadas, o que caracteriza os principais sinais dos casos de intoxicação por amônia em ruminantes, que são os sinais neurológicos. Mas, além dos prejuízos cerebrais, outra consequência da diminuição da concentração de glicose circulante causada pela sobrecarga de amônia é o aumento da liberação de glucagon, que é estimulador da gliconeogênese. Isso, juntamente com a degradação de glicogênio hepático causado pela liberação de adrenalina, com a redução da utilização da glicose pelos tecidos periféricos e da menor ação da insulina, resulta em um quadro de hiperglicemia, que indica que a intoxicação está bem severa. Além disso, os altos níveis de amônia também podem levar a uma acidose metabólica e possível hipercalemia, porque ocorre aumento do ácido lático circulante, devido à diminuição da glicose, ao bloqueio do ciclo de Krebs e ao aumento da glicólise anaeróbica. Sinais clínicos decorrente disso tudo podem se manifestar entre 30 a 60 minutos depois do consumo da ureia, sendo que em 30 minutos já é possível que o animal vá a óbito. A sintomatologia de origem nervosa é a primeira a ser notada, na forma de hipersensibilidade do animal, que se torna inquieto e facilmente irritável. Posteriormente, é evidenciado pelo animal cambaleante, devido à incoordenação motora, letárgico, com unistagmo, que é o movimento involuntário dos olhos, com cialorréia, que é a salivação em excesso, nesse caso devido à paralisia da faringe, com tremores, enrijecimento dos membros anteriores, espasmos violentos, convulsões e coma. Nessa imagem, podemos ver alguns bovinos que foram a óbito e que apresentam um sinal neurológico de enrijecimento dos membros, além de timpanismo, que será citado em breve. A nível cardiorrespiratório, podem apresentar taquipneia e taquicardia, congestão e edema pulmonar, hemorragias endocárdicas e epicárdicas e parada cardíaca, a qual pode ocorrer pela acidose metabólica. A imagem ao lado mostra a hemorragia endocárdica. Em alguns casos, pode haver timpanismo, dores abdominais e abomasite leve. Por fim, também ocorre congestão e degeneração do rim e do fígado e quadro de desidratação. A imagem ao lado ilustra o processo de timpanismo. E é a partir da observação dessas alterações, que acabaram de ser citadas, e de exames hematológicos, que se faz o diagnóstico da intoxicação por ureia. No hemograma, o hematócto estará aumentado por conta da desidratação. No perfil bioquímico, haverá elevação da proteína total, da amônia sanguínea e dos valores das enzimas aspartato-aminotransferase e creatina quinase, o que é explicado pelas lesões musculares causadas pelos quadros de convulsões. A glicose circulante também será detectada de forma aumentada, e na hemogasometria será observada a acidose metabólica. Mas então, o que fazer para evitar toda essa situação? Primeiramente, deve-se seguir o período de adaptação em animais que nunca receberam ureia. A adaptação progressiva é feita para que o organismo do ruminante aumente a atividade das cinco enzimas do ciclo da ureia, permitindo também o maior armazenamento dos aminoácidos que participam do ciclo. Depois de já terem entrado em contato com a ureia, dificilmente os ruminantes apresentarão intoxicação por amônia, mas isso desde que sejam seguidas as quantidades recomendadas por técnicos. Também deve-se evitar o jejum prolongado, porque isso causa um aumento do pH ruminal, entre 7,3 e 7,8, o que, como já vimos, facilita a passagem da amônia pela parede ruminal. O farelo de soja pode conter urease em sua composição, enzima que estimula a hidrólise da ureia em amônia, devendo ser evitado o seu fornecimento junto com a ureia. Outro ponto importante é cobrir os coxos onde é disposta a ureia, para que fiquem protegidos da chuva, e fazer furos por onde a água possa escoar, evitando que se formem poças. Mas por que isso? Porque a ureia, quando entra em contato com a água, forma um aglutinado, que pode ser ingerido todo de uma vez pelo animal, configurando um excesso de ureia no organismo. E por esse mesmo motivo, é importante sempre homogenizar a mistura. Por fim, deve-se controlar a aplicação de fertilizantes à base de ureia, o que também pode causar intoxicação quando feita de maneira incorreta. Mas, se infelizmente a intoxicação acontecer, existem algumas possibilidades de tratamento. A primeira delas é o tratamento emergencial, que pode ser feito com vrenagre ou ácido acético, 4%, sendo sempre bom ter esses componentes na propriedade. Ambos funcionam se ligando à amônia no rumen e transformando-a em amônio, que é hidrossolúvel, o que diminui a absorção pela parede ruminal. Além disso, o vinagre, que é um ácido fraco, diminui o pH, o que também diminui a absorção pelo rumen. Fornecer água gelada em grandes quantidades permite que a temperatura ruminal seja diminuída, o que, consequentemente, diminui a ação da urease. A sonda oroesofágica funciona aliviando a compreensão de gases causadas pelo timpanismo, devendo-se tomar muito cuidado para evitar a falsa via no momento da colocação da sonda. O lavado ruminal é feito para que se possa aplicar o líquido ruminal de uma vaca sadia, substituindo o conteúdo intoxicado. Para aliviar os sinais clínicos, podem ser utilizadas soluções de cálcio e magnésio, soluções de glicose 20% juntamente com o ácido acético a 1% e laxativos. Para diminuir a pressão sanguínea, é aconselhado a usar bloqueadores alfa-adrenérgicos. Já para os sinais que engolgam o edema pulmonar, é indicada uma solução salina com diuréticos, como a furosemida, que também funciona para aumentar a produção de urina e eliminar a ureia. Esperamos que o conteúdo tenha sido explicado de uma maneira clara e o nosso grupo agradece pela atenção. Obrigado. Obrigado.